Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, tudo certo? Nós somos Pinklave Games e eu sou o Caldur, seu humilde slayer por esse vídeo Eu vou explicar calmamente pra vocês sobre a intensificação e todos os seus talentos E como pá nela rapidamente, é, pra vencer todos os seus desafios Mas eu fiquei sabendo que essa intensificação é de... Ela é de fogo! Vamos lá, vamos matar os macacos aranhas, filho! Pega esse macaco, se eu tô coro nele, yes! Yes! Vem comigo! Vem comigo! É mais de 8 mil! Muito bem, muito bem! Primeiramente aqui pra vocês aprenderem sobre essa intensificação nova A primeira coisa que vocês tem que fazer, o que que é? Dar uma cabeçada no bode, hein? É obrigatório, galera! Se vocês não sabem, é obrigatório! Caso vocês não façam isso, vocês não serão vitoriosos nas caçadas, beleza? Fica a dica aí pra vocês! Bem, vamos nessa então, ó! Cheguemos aqui, ó! Ó, o Arcandril! O Arcandril aqui chegou, você não fala com ele, você olha pra ele e fala E aí, otário? Só vim pra mexer aqui nas paradas de intensificação, nem olha pro meu lado Segura aqui, papou! A gente vai na intensificação, certo? Ó, primeira intensificação é aquela que já saiu Agora vem as Ígnebigas, certo? Você vem na Ígnea, você tá vendo aqui que eu realmente não fiz muito dela, né? Mas a gente vai dar uma olhada nela, o que que tem de novo? Ó, primeiro de novo temos aquelas recompensinhas, aquelas churumelas elétricas, como qualquer outra, certo? Certíssimo! Temos uma coisa nova aqui, ó! Boost de grupo! Não tinha esse botão antes, você sabe que não tinha Mas agora tem! Se você jogar em grupo, você ganha mais churumelas atômicas! Sim, sim! Ó, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui na primeira churumelinha que aparece aqui, ó! Metas do esquadrão, tá vendo aqui? Ó, nada novo aqui, beleza? Nada novo! Eu já expliquei isso aqui no vídeo passado, mas você pode dar uma olhada aí Quanto mais amiguinhos você estiver jogando junto, mais dano vocês dão, certo? É isso aí! Ó lá, escudinho! Escudinho! Quando você usa a habilidade pressionada da sua lanterna, você ganha escudinho! Sim! Mas não só pra você, pra todos os seus brothers! Então esse aqui é pra você ajudar a galera! Pra ajudar a galera em tempos de perigo, certo? Nada novo! Novamente! Aí, ó! É... Hora final! Hora final! Também é nada muito novo aí! Quando você segura a lanterna, você aumenta a velocidade de ataque pra você e pros seus brothers! Pra você e pros seus brothers! Na hora que o bichinho cair, você só segura a lanterna e... Agora vamos aqui, ó! Fluxo de cura! Mano, esse aqui é novo! Novidade! Vamos lá! Como que funciona? Pela vez que você esquiva de um ataque, você cura o seu brother mais arregaçado! O seu brother mais arregaçado vai falar, muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Beleza? É isso aí! Você esquiva... Basicamente é! Você joga bem e você cura a galera! É isso aí! Ah, essa aqui é chata pra caramba! Eu nunca uso esse negócio aqui, ó! Presente do Galeno! Você cura mais quando você usa aquelas fendinhas lá! Certo? Certo? Aí! Não tem nada de novo! Aqui, ó! Sopro de vida! Sopro de vida também normal, como já teve nos outros, né? Depois que você toma dano, você ganha Lifesteal! E é isso aí! Agora a gente tem aqui, ó! Benção Exemplar! Benção Exemplar! Nada a ver o nome! Mas tudo bem! Benção Exemplar! Se liga no combinho aqui, ó! Se liga no combinho do fluxo de cura e da Benção Exemplar! Quando você esquiva aqui na Benção Exemplar, você dá mais dano pros seus brothers! Você dá mais 14% de dano por 20 segundos pros seus amigos! E se você esquivou, quer dizer que você curou seus amigos! Aqui, ó! Cô, 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 um bolo! Aqui, ó! Trilhos da caçada! Normal também! Não tem nada de novo aqui! Nada de novo aqui pra você ver! Toda vez que um bicho morre, você vai dando mais dano! Certo? Então, se você conseguir pegar isso aqui, no comecinho da sua caçada, melhor! Melhor! E daí, no final, você vai estar dando uma cacetada de dano! É isso aí! Esse aqui é interessante, ó! Reviver defensivo! Enquanto você tá revivendo seu brother lá, você fica imune em atordoamentos! Ou seja, o bicho não vai conseguir te derrubar! E você toma 50% a menos de dano! Na hora! Nice, Bryce! Agora, olha só! Agora que a parada começa a esquentar, se é que você me entende! Ó, se liga aqui! Tiro ardente! Mano, ó! A primeira vez que eu vi isso aqui, eu achava que era um bagulho normal da fase! Mas não! Isso aqui é uma habilidade que você desbloqueia! Quando você tá longe do berremote, pode ser um pilarzinho lá! Tipo, um pilar no chão, assim, de bola, de fogo! Você pode bater nele, que ele dá um tecão de dano no berremote! Olha só que interessante! Então, se você tá fugindo do berremote e tal, tentando se curar mais longe, dá a chance de sair esse pilar e daí você dá um puta dano no bicho! Olha só que legal! Não é legal? Eu acho legal! Não, mano! Esse aqui é muito legal, véi! Esse aqui é muito da hora com martelo e espancadeiras, se é que você me entende! Ó, se liga aí! Qualquer arma que dá bastante stun, né? Tipo, dá bastante stun no monstro! Barragem da Dama da Sorte! Olha que massa! O seu dano concursivo, o seu dano que stun no bicho, vai acumulando! Pá, pá, pá! E de tempos em tempos, dá uma enxurrada de dano no bicho, mano! Que vem de canhão! Dá canhãozada! Bola de canhão na cara do bicho! Ou seja, senta o dano do atordoante! 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 Do nada, 3 dano pra caramba! Mano, muito massa, véi! Muito massa! De minuto em minuto, cara! De minuto em minuto, cara! Agora, esse aqui é meio que opcional! É opcional! É pra você que já matou o Torgodoro muitas vezes aí, né? Ele melhora as habilidades do Torgodoro mesmo! O Torgodoro, quem quer? É o macacão da bola azul aí, que vai sentar o couro em você, cara! É o chapão dessa intensificação! Até rima, hein? Então, ele amplia o tempo! Em vez de você ficar, sei, 10 segundos lá com a sua habilidade do Torgodoro... Não! Agora você fica com mais 12 segundos! Ou seja, tipo, 22! Aumenta pra caramba, mano! Aí, se você quer fazer uma build Torgadeira sentando o couro na criançada... Aí você usa isso aí! Aí você usa! Beleza? Aí... Aqui, ó! Eidolinhos! Os Eidolinhos são aquelas bolinhas que vai dar dano no bicho, né? Isso aqui só desbloqueia os Eidolinhos! Pronto! Pronto! Não tem nada de novo, né? Qualquer coisa que vocês queiram saber do Eidolinho... Dá uma olhada no meu vídeo passado! Ah! Ah! Máticas da Matilha! Também! Também não tem nada de novo aqui! Nada de novo aqui! Já tem isso aqui! Depois que você interrompe o safado do B-Remote, tá ligado? Depois que você interrompe ele, que ele cai no chão... Todo mundo ganha velocidade de ataque, certo? Exatamente! Exatamente! É isso aí! Caiu o bicho, você senta o couro no cu... Aqui, ó! Aceleração total! Não tem nada de mais também! Até o próximo B-Remote ser arregaçado, você ganha 30% de chance de acerto crítico! Ou seja, mano, acho que aqui vai vir um bicho nervosaço que eu não sei matar! Você usa isso, pá! Deu dano pra caramba no bicho, o bicho morreu, acabou! Mais ou menos, mais ou menos! Não somente o f... Chamada do herói! Olha só esse chamada do herói aí, meu nobre! É assim, ó! Quando alguém cair, todo mundo ganha 200 de escudo pra sobreviver e 15% pra sair correndo... 15% de velocidade de movimento pra sair correndo da frente! Eu acho que não devia ser chamado a chamada do herói! Devia ser a fuga do herói! Porque, obviamente, é pra você sair correndo, mano! Mas, beleza! Na hora que cair alguém, né? Na hora que cair alguém, você ganha o escudo! Olha o combo desse chamado do herói com o reviver defensivo, hã? Pensa bem, hã? Dá uma olhada aí! Cococombo? É! Agora, vamos lá, ó! Local de poder! Mano, local de poder é simprão! É simprão, já sempre teve, né? Sempre teve! Ele é mais ou menos, porque a área é muito pequenininha! O que acontece? De tempos em tempos, quando você completar a sua lanterna, né? Aquela habilidade de segurar... Quando você colocar isso no chão onde você tá, vai aparecer uma bolinha, vai aparecer uma área, certo? Uma área de efeito! E nessa área de efeito, se você ficar em cima dela, ou qualquer amigo seu ficar em cima dela, e bater no monstro, você ganha mais 30% de dano! Ponto! Você ganha mais 30% de dano! Ou seja, você tem que usar essa habilidade na hora que o bicho estiver parado ali, né? Porque se você andar e sair da área, você perde o bônus! É forte, é forte pra caramba! Contra esse macacão aí, é um pouco difícil, porque ele não fica muito quieto, ele fica muito louco! Se você estiver usando as repetidoras, pode ser uma boa, né? Pode ser uma boa! Você tem um pouco mais de espaço ali pra você acertar. Ou a foice também que pega longe! Ou o machado! Na hora que você vai tacar o machado, você usa essa parada pra você dar mais 30% de dano! E por último também, que não é novo, mas não menos importante, olha só, vínculo do conflito! Não é difícil, só são duas coisas. Cada berremote que estiver enfurecido, quando ele estiver enfurecido, vamos dizer que tem dois berremotes enfurecidos, certo? Pra cada um deles, você ganha um bônus de 20% de chance de crítico. Se tiver dois enfurecidos, você ganha 40% de chance de crítico, certo? E a outra parte é, pra cada bicho, cada berremote etericamente carregado, ou seja, por exemplo, o bicho de fogo estiver pegando fogo, o bicho elétrico estiver eletrizado, o bicho de escuridão estiver no escurinho, beleza, pra cada berremote assim, você ganha 50% a mais de carga na sua lanterna, certo? Ou seja, carrega muito rápido, carrega muito rápido e dá muito dano, certo? Emputecido, o bicho que estiver emputecido, ele toma dano pra caramba, certo? Mas geralmente é quando o bicho tá mais difícil de lutar, então presta atenção aí. Bem, isso é o que a gente tem pra explicar as, como, né, tipo, todas as habilidades que você tem aí. Beleza, e como que eu faço? Meu Deus, eu vou explicar aqui como que eu faço pra desbloquear tudo isso muito rápido, eu quero terminar rapidamente. Ah, vem com o Caldurk. Bem, pois bem, pois bem, meu caro. Ó, você aperta o seu Wesky aqui, pá, 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 pó, 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 e vamos aqui no mapa. Olha só. O que que tá rolando? Como que eu faço pra terminar essa intensificação muito, muito rápido? Liga, mano. Ó, vem aqui em intensificação. Opa, pá. Daí, intensificação ígnea, porque a gente já fez elétrica, gente. Ó, tudo sobre a elétrica no vídeo passado, hein? Se liga. Agora vamos lá na ígnea. Cliquei na ígnea. Daí tem dois tipos, né? Se é que não se desbloqueou, né, se o seu nível permite. Pensa aí, ó. De boa. Ó, eu quero desbloquear essa parada muito rápido. Muito rápido. Você começa com o nível baixo. Beleza, nível baixo. Quando você puder vir pra essa, você pensa assim. Mano, ó, aqui eu vou enfrentar um bicho difícil, mano. Pra caramba. Pá, beleza. Então, talvez recompense você, seja melhor pra você, fazer bastante dessas mais fracas. Pra você pegar a moral, aumentar um pouquinho, pelo menos subir até o segundo nível ali. Estacar as paradas, fazer aqueles cococombos que nem eu tava falando. E beleza. Quando você falar assim. Mano, eu tô acabando com essa intensificação ígnea aqui em cinco minutos. Tá muito fácil. Aí você passa pra essa aqui, ó. Pra um nível mais alto. Beleza. Isso sem pensar que você... Ah, eu não tô farmando o macacão lá. Eu não quero as armas dele tão rápido. Eu só quero terminar os bônus da intensificação. O que eu recomendo. Eu recomendo você terminar os bônus da intensificação. Pra depois você farmar o macacão lá. Beleza? Então, ó. Comece com a mais fraca mesmo. Mesmo que você tenha isso aqui desbloqueado. Comece com a mais fraca. Faça ela várias vezes. Upou bastante. Upou uma, duas, três. Não sei. Quando você se sentir confortável. Que você tá matando os bichos igual água. Aí, mano. Você pega pra fazer essa aqui. E você vai ver que você vai fazer as intensificações muito rápido. E de quebra. Montar o seu set, né. Do macacão da bola azul aí. Ficar nervoso. Carnivou. Então, galera. Esse finalizado. Isso é tudo que você precisa saber sobre as intensificações. Como que você consegue upá-las rápido. E o que você pode ganhar. Certo? Certinho? Sem problemas? Então. Depois você dá uma olhada lá. Se tiver dúvida. Dá uma olhada no nosso vídeo passado. Da intensificação elétrica, né. Que foi a primeira que saiu. É a mesma coisa. Só que alguns talentos são diferentes. E, obviamente, que não tinha o macacão da bola azul. Certo? Bem, pessoal. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhíveis. Nós somos bem com Live Games. Eu sou Caldur. Seu humilde Slayer por esse vídeo. E nós nos vemos na próxima. Beijo na bunda. Até segunda. Falou.